No julgamento, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a devolução aos cofres públicos de valores de aposentadoria indevidamente depositados pela Universidade Federal de Minas Gerais na conta de um aposentado já falecido. A irmã do servidor e inventariante dos bens foi convocada para ressarcir o erário, mas se negou, alegando que não foram efetuados saques na conta corrente e que os valores depositados foram consumidos por débitos de compromissos assumidos anteriormente. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal João Luiz de Souza, entendeu que ficou comprovado no processo que houve movimentação indevida na conta do servidor falecido com débitos de contas de luz, TV por assinatura e consórcio efetivados após a data do óbito. Por isso, a restituição dos valores é obrigatória. A decisão foi unânime.